Olá boa noite boa noite gente boa noite sejam bem-vindos à nossa live tá sejam bem-vindos da nossa live aguardar aí algumas pessoas entrarem vamos lá bom gente é seja muito bem-vindos à nossa live nossa segunda live tá do nosso canal é bom vamos fazer hoje tá a leitura aqui do baralho cigano tá é eu queria que vocês tá perguntassem fizessem suas perguntas tá com o nome completo perguntas objetivas tá com o nome completo de data de nascimento tá bom vamos lá então podem começar a fazer as suas perguntas também a gente é Katia Castro Katia coloca aí para a gente aí a sua data de nascimento Oi boa noite gente sejam bem-vindos aí quem tá entrando agora Katia Castro 4 do 4 de 70 vamos lá Katia vamos ver que as cartas do baralho cigano dizem né vamos lá bom Katia Katia é bem favorável tá é bem favorável momento para você tá tá nas suas mãos a busca tá para que isso dê certo tá bom tá bom você buscando com certeza você vai encontrar tá você vai você tá deixando os currículos tá indo lá atrás tá colocando enfim corra tá vá atrás dos seus objetivos que tudo vai dar certo as cartas são bem favoráveis ó dinheiro tá dinheiro à vista prosperidade coisas boas para você tá bom Katia vamos lá vamos fazer outra pergunta mais perguntas gente é nome completo e data de nascimento tá Maria Madalena Maria Madalena Moreira uma pessoa da internet né se ela está gostando de você também Maria Madalena Maria Madalena é bem positivo tá uma grande chance de dar tudo certo para você está para você se gostar e se gostar de serem excelentes companheiros tá e se encontrarem se encontrarem dá certo relacionamento fluir tá bom então eu vejo muita possibilidade de dar tudo certo para você Maria Madalena Moreira tá muito bom muito bom para você vamos lá gente deixa eu ver aqui Maria José Ferreira dos Santos tá no trabalho temporário será que você vai ser efetivada gente que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva tá gente se inscreva no nosso canal ative as notificações o sininho lá tá deixe seu like nossos vídeos dá uma conferida aí tá semanalmente temos as cartas tá as cartas com é com o as orientações tá para vocês e mensalmente as previsões para os siglos tá bom gente então se inscreva e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito tá gente e quem não puder ser respondido aqui tá é parecer muita gente aqui caso a pergunta não seja respondida tá eu vou deixar aqui no na descrição desse vídeo também na descrição do vídeo anterior tem lá o linkzinho lá pra você é que queira adquirir tá três perguntas né três perguntas fazer três perguntas objetivos por apenas dez reais tá promoção que eu tô fazendo aí pra gente poder é divulgar esse nosso trabalho tá bom e ajudar as pessoas também tá bom então é se você tiver interesse em fazer perguntas se você tiver interesse em fazer perguntas particulares tá tem ainda vai ter na descrição desse vídeo aqui da live e também na descrição do vídeo anterior do nosso canal aqui tá tem um linkzinho lá do meu whatsapp para vocês me chamarem a gente conversar tá bom então gente a gente vamos lá né deixa eu voltar aqui a Maria José Ferreira dos Santos ela está no trabalho temporário ela pergunta se vai ser efetivada nesse esse trabalho né então vamos saber aqui Maria José Ferreira dos Santos olha só muito muito favorável pra que dê tudo certo tá 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 eu vejo aqui ó coisas boas prosperidade para esse seu trabalho coisas boas para acontecer ainda tá então isso quer dizer que não não é provavelmente né você tem mais tempo para continuar assim com certeza tá tudo é muito favorável três carros muito positivas para você aí para dar tudo certo para o seu trabalho realmente não descansar não descansar tá com certeza e vamos lá pra gente não descansar tá mostro sempre a proatividade para que dê tudo certo também depende de você também tá isso a chave para isso aqui isso acontece tá nas suas mãos também tá bom então ó muito bom muito favorável para você tá bom e vamos lá gente Vida amorosa Matheus Machado de Oliveira Matheus, eu não entendi tua pergunta Gente, perguntas objetivas, tá gente? Perguntas objetivas que são as perguntas mais relacionadas a sim e não, tá? O restante o baralho se encarrega de dizer, tá bom? Vamos lá Guilherme Matheus, né? Pergunta se o Vinícius Alves sente algo por aqui Guilherme, assim Ele tá passando assim por um momento, tá? De algumas dúvidas na cabeça dele, tá? Ele tá precisando pensar, refletir, né? Não que não goste, não que não sinta vontade de estar com você, tá bom? Mas algumas situações estão passando aí E ele tá analisando, vendo, tá bom? É importante ter um pouco de paciência As coisas vão mudar, tá? As coisas vão fluir Mas tenha um pouco de paciência também, tá? Aguarde, pense e reflita O que você pode fazer Para ajudar no seu relacionamento com essa pessoa, tá bom? Stephanie Você gostaria de um conselho para o mês de setembro Stephanie Assim Nossa live Ela Eu faço mais Perguntas objetivas, tá? Mais questões objetivas Você faz a pergunta, tá bom? De alguma coisa que você queira saber E aí Eu faço Respondo, né? Com essa leitura das cartas, tá bom? No caso, a gente tem Vou estar colocando na próxima semana Já as previsões para o mês de setembro, tá? Se você quiser fazer algumas perguntas, tá? Você pode fazer, tá? Do com promoção de Três perguntas objetivas Particular Você pode me chamar no particular Tem aí o meu contato, tá? Do WhatsApp Você pode me chamar Que a gente faz aí Três perguntas Você pode fazer três perguntas objetivas Por apenas R$10, tá bom? Então Pode Perguntar Tá bom? Ah, Stephanie Então Vamos lá, né? Essa já é uma pergunta Mais bem objetiva, né? Você gostaria de saber Se o seu setembro Será um mês favorável Para a reconciliação Não é isso? Muito bem Certíssimo Então Uma pergunta Objetiva É É uma pergunta, né? Que nós podemos estar respondendo aqui Na live Tá bom? Vamos lá Stephanie Bandeira Olha, Stephanie É Pra que isso dê certo Pra que aconteça Tá? É Tem que ser repensado Algumas situações Algumas mudanças De comportamento Principalmente Referente A ciúmes Tá? A ciúmes E Tentar Né? Tem que haver Entre os dois Um diálogo Uma comunicação Tá? Pra que os dois Consigam Se reconciliar Que consiga dar certo Tá bom? Tem alguns problemas aí Que devem ser resolvidos Por vocês Você Você sabe Que tá na mão de vocês Pra resolver Mas Dentro disso Questões de ciúmes Devem ser Repensados Revisados Pra que Posso dar certo Tá bom, Stephanie? Bom, vamos lá Certo Você que perguntou aqui Se vai Achar alguém Algum amor Deixa eu ver aqui Seu nome aqui Que eu não Lembro Matheus Machado De Oliveira Né? Se vai encontrar O amor Vamos lá Matheus Machado De Oliveira Matheus Olha É favorável sim É possível Sim Dar tudo certo Pra você encontrar Alguém Tá? É sim Algumas Né? Você pode ter Algumas dificuldades Aí Nesse caminho Pra encontrar Alguém Né? Decisões Problemas É Aquela Aquela confusão Aquela coisa Mas É favorável Sim É favorável sim Que dê tudo certo Pra você encontrar Alguém Tá? O interessante É sempre Tá? Você Procurar sair Se divertir Né? Não focar muito Assim É Nos problemas Tá? Não foca muito Nos problemas No que você Pode passar Enfim Foque em Você Se divertir Né? Você sair Tá? Que aí Tudo vai acontecer Naturalmente Fluir Tá bom? É Novidades Coisas boas Vão acontecer Vão vir Até você Tá bom? Então Favorável Sim Que dê tudo certo Mesmo com Os problemas Dificuldades Que você tem Que você passa Não sei Pela sua cabeça Mas Vai vir sim Com certeza Tá bom? Vamos lá Gente Podem perguntar Perguntas Objetivas Tá bom? Perguntas objetivas Nome completo E data de nascimento Forte abraço Stephanie Sim Pode ser Problemas De timidez Com Você Tipo assim Se relacionar Com as pessoas Conversar Não sei É Algo que Tá com você Que você Possa Tá analisando Pensando Refletindo Aqui Pra você Encontrar Solução Sim Tá Pode ser Pode ser Mas se Que esse conselho Que eu tô te falando Saia mais Se divita Procure ter Fazer novas amizades Que vai dar tudo certo Não se preocupe Não se preocupe Muito com A questão Do Ter alguém Agora Não se preocupe Em você Né Você se amar Se gostar Você Pensar em você Se divertir Enfim Tudo Vai acontecer Naturalmente Vai vir As coisas Pra você Vai Enfim Vai dar tudo certo Tá bom Pense positivo Vai dar tudo certo Gente Então Quem quiser Fazer perguntas Três perguntas Apenas Dez reais Perguntas objetivas Vocês podem me chamar No meu whatsapp Que tá aqui No canal Tá Na descrição Desse vídeo Eu vou colocar Tá E Também Né No vídeo anterior Tem lá As informações Lá Sobre As três perguntas Objetivos Que vocês podem Me fazer Tá É Particular De maneira Particular Três perguntas Do interesse De vocês Apenas Dez reais Tá bom Se vocês Ainda não são Inscrito Se você Tem alguém Que tá Na nossa Live Que ainda Não é Inscrito Se inscreve No nosso Canal Tá bom Ative As notificações Semanalmente A leitura Das cartas Com Os aconselhamentos Pra semana Tá É E mensalmente As leituras Para os signos Tá bom Gente Que No caso Das leituras Semanais E para os signos São leituras Tá É Com a energia Geral Do coletivo Do coletivo Então Algumas Algumas leituras Elas Podem Bater Com algumas Coisas Que vocês Estavam Vendo No momento O bom Mesmo É a Pergunta Tá É a Pergunta Particular Tá Consulta Pergunta Particular Tem outras Formas De consulta Tem uma Mesa Real Tá Enfim Temos Várias Outras A mais Acessível Né Pra quem Quer saber Rapidamente Tá É Uma Informação Fazer Alguma Pergunta Particular Rapidamente É Essa Que eu Estou Fazendo Com a Promoção De 10 reais Mais 3 Perguntas Objetivas Tá Bom Gente Vamos Lá Vamos Responder Mais Duas Perguntas Tá Bom Então Vamos Lá Yasmin Benigno Ela Pergunta Se Daniel Monte Irá Entrar Em Contato Yasmin Benigno Yasmin Se Você Tá Esperando Contato Dele Tá Aparecendo Aqui Pra Mim Tá Um Pouco Com 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 Sei Qual Foi A Situação Provavelmente Uma Situação De Mentira De Fofoca Intriga Não Sei Que Foi Plantado Entre Vocês Tá Gerou Um Certo Tipo Desgaste Entre Vocês Né Então Veio É Isso Aí As Dificuldades Se Afastaram Ficaram Longe Um Do Outro Né Tá Meio Com 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 Tá 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 Um Pou Com 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 Aqui Pra Gente Aqui Não Tá Sendo Favorável As Cartas Que Saíram Pra Você Tá Bom Vamos Lá Então Gente Eu Vou Responder Mais Essa Pergunta Aqui Vamos Ver Aqui De Nova Olha De Nova Não É Favorável Tá Não É Favorável A Volta Pra Esse Teu Antigo Emprego Não É Olha Aqui Dificuldades Distanciamento Do Teu Emprego Né Fizeram Você Se Afastar Desse Emprego Né Algumas Dificuldades Alguns Problemas Aí Principalmente Inveja Tá Inveja Forfocas Então Não Não É Aconselhável Não É Uma Boa Tá E Aqui Nessa Quanto É Que Três 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 Perguntas Objetivas Pra Esse Mês De Agosto Setembro Tá Vou Estar Colocando Aí Estendendo Até Setembro Três Perguntas Objetivas Dez Reais Tá Bom Você Pode Pagar No Cartão De Crédito Mercado Pago E Depósito Transferencia Bancária Tá Bom Então Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Live Tá Bom É Quem Assistir Essa Live Depois Né Depois Dela Ter Finalizado Enfim Tá É Se Inscreve Nosso Canal Tá Inscreva Nosso Canal Pra Outras Lives Semanalmente Eu Vou Procurar Trazer Pra Vocês Mais Lives Tá Bom Com Mais Leituras Mais Orientações Tá Bom Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Nossa Live Tá Deixe Seu Like Aí Se Gostei E Já Sabe Né Se Perguntas Particulares Na No WhatsApp Tá Eu Mando A Foto Das Cartas E O Áudio Tá Pra Vocês Quem Quiser Saber Né Quiser Fazer A Pergunta Objetiva E Particular Tá Bom Gente Opa Tchau Uma Boa Noite Pra Vocês Até A Próxima Live Que Santa Sara Cali Possa Abenço Ar Né Os Caminhos A Vida De Cada Um De Vocês Um Forte Abraço E Até A Próxima Live